Música Olá, boa noite pra você. O Boletim Tempo deste sábado já está no ar. A mulher que teve o corpo esquartejado e escondido dentro de uma geladeira na última quinta-feira já foi identificada. É uma adolescente de 13 anos, a cabeça e os outros membros do corpo ainda não foram encontrados. A família identificou partes do corpo por causa de uma cicatriz no calcanhar da vítima. Minha mãe ouviu uma reportagem que já tinha havido o fato aí na TV, né? A gente foi no ML e aí a minha irmã identificou que sim, que era a perna da minha sobrinha, né? Que a gente viu que ela tinha uma cicatriz na perna. A perna, segundo a família, é da adolescente Vitória Eduarda Souza, de 13 anos. Ela estava desaparecida desde a última segunda-feira, quando saiu de casa na Cidade Nova. Na quinta-feira, a polícia encontrou partes do corpo de uma mulher dentro de uma geladeira em uma casa na Betânia, Zona Sul. Firmo Farias Sampaio confessou para a mãe dele que matou a menina e esquartejou o corpo. Foi a própria mãe do suspeito que o entregou para a polícia. Mas, segundo a família, Vitória já tinha contado que mantinha um relacionamento amoroso com um homem da Betânia. O homem em questão era firmo, que já tinha prometido matar a vítima em outra ocasião. Ela tinha contado para a minha mãe que esse rapaz tentou-lo jogar de uma laje, né? E matá-la, ela jogar de uma laje. Mas, então, ela voltou e não foi para casa, ficou por aqui e contou essa versão para a minha mãe. E a minha mãe viu a reportagem na quinta-feira, ela deduziu tudo isso, entendeu? Então, é o corpo da minha neta. A cabeça e outros membros do corpo da vítima ainda não foram encontrados. O desespero da família agora é para conseguir liberação do corpo. Apesar da família ter reconhecido partes do corpo da adolescente, o tronco e a perna de Vitória, ainda segue aqui no Instituto Médico Legal até sair o resultado do exame de DNA. Firmo contou à polícia que havia jogado os restos mortais de Vitória no lixo. Nesta segunda-feira, a família de Vitória deve prestar depoimento no sétimo DIP. E neste sábado, as agências da Caixa Econômica Federal abriram para atendimentos relacionados a contas inativas do FGTS. O movimento foi intenso. Teve gente que passou mais de três horas na fila. Debaixo de um sol escaldante, fila quilométrica. Em frente a esta agência da Caixa Econômica Federal, na Avenida Altais Mirim, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, muitos se protegiam com sombrinhas. Outros utilizavam panfletos como abanadores para conter o calor. Para quem estava com crianças foi um pouco mais difícil. Tem que deixar elas. É difícil, né? Tem que ficar, esperar, fazer o quê? Uma multidão foi às agências da Caixa Econômica neste sábado para pedir informações e, é claro, sacar o dinheiro do FGTS nas contas inativas. Houve muitas reclamações pela demora no atendimento. Estamos desde as oito e meia aqui, não aguarda. Está a maior confusão, a gente não sabe quem vai ser atendido na prioridade. Entra a gente lá, entra a gente daqui, está a maior confusão. Este beneficiário até levou um banquinho e aproveitou para tomar um café enquanto aguardava o atendimento. Muita espera e essa fila está enorme. O jeito foi sentar no banquinho aqui para conseguir esvenenar. Foi o jeito, cansei, está em pé. Aqui no Amazonas, cerca de 90 mil beneficiários devem ainda sacar o FGTS. O valor total para essa quantidade de pessoas é de 90 milhões de reais. De hoje até o dia 31 de julho, os nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro podem sacar o benefício. É necessário ter em mãos carteira de trabalho, documentos pessoais, comprovante de residência e o cartão cidadão, se o beneficiário possuir. A boa notícia é que mesmo com a documentação incompleta, é possível realizar o saque. É bom lembrar que o documento, o documento de identificação, ele é sempre importante, né? Então, tendo o meu documento de identificação, eu não corro o risco de não ser atendido. O Geberson diz que o dinheiro veio em boa hora e que já sabe onde ele será aplicado. Pagar umas dívidas e levar a esposa aí para dar uma passeada. E dos namorados. É, verdade. Nos dias 12, 13 e 14 de junho, as agências da Caixa Econômica em Manaus vão atender beneficiários do FGTS das 8 da manhã até as 4 da tarde. O próximo mutirão será no dia 14 de julho. Mutirões de cirurgias ortopédicas têm agilizado os atendimentos a pacientes no Amazonas. A meta agora é a volta das consultas nos serviços de pronto atendimento para desafogar os hospitais da capital. No Hospital Platão Araújo, Zona Leste de Manaus, as cirurgias ortopédicas são o carro-chefe. E a demanda é crescente. Aqui são atendidas cerca de 1.500 pessoas por dia. Em média, oito cirurgias são feitas diariamente, inclusive em crianças. Hoje a gente tem o prazer de ver 1.300 famílias felizes com suas crianças tendo sua saúde de volta e brincando sem nenhuma restrição. Acho que isso é o maior valor de tudo isso, né? A maior parte dos atendimentos é de demandas vindas de acidentes. O presidente do Instituto de Traumato-Ortopedia do Amazonas destaca também que o próximo passo é descentralizar os atendimentos ortopédicos com profissionais atuando nos SPAs. Assim, segundo ele, é possível desafogar ainda mais o número de cirurgias nos hospitais. Fazer que unidades de excelência como o Platão Araújo tenham ainda mais tempo e ainda mais disponibilidade para fazer aquilo a que realmente ela se propõe. Em vários períodos do ano, são realizados mutirões cirúrgicos na capital e no interior do estado. A equipe é muito boa, me atendeu super bem e eu achei até que foi rápido o meu atendimento depois que eu entrei aqui no Platão. Só um pouquinho ansioso devido ao medo de fazer realmente a cirurgia, mas eu acho que vai dar tudo certo. E o Corpo de Bombeiros realizou hoje um simulado de atendimento às vítimas em situação de resgate. O treinamento foi no centro da capital. A esquina da avenida 7 de setembro com a Duque de Caxias foi fechada. Bem perto da cadeia pública, Raimundo Vidal Pessoa, um acidente envolvendo dois carros e duas motocicletas. Dentro e fora dos veículos, dez vítimas. De repente, várias viaturas de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU chegaram para socorrer os envolvidos no acidente. Mas calma, apesar dos curiosos terem se aglomerado, pelo menos hoje não teve acidente de fato. Foi apenas uma simulação de alunos do curso de resgate do Corpo de Bombeiros. Fazendo esse simulado para justamente fazer esse treinamento teórico e o prático é aqui, para nós avaliarmos o nosso pessoal. Integrado com o SAMU, a Polícia Rodoviária Federal, hoje nós estamos aqui testando o nosso poder operacional. Na ocorrência, este veículo de passeio avançou o sinal vermelho e colidiu com outro carro. Duas motocicletas também se chocaram. Dois pedestres que passavam pelo local acabaram feridos. Dez vítimas para os socorristas tentarem salvar a vida no menor tempo possível. O caso mais grave foi dentro deste carro, onde o motorista e os passageiros ficaram presos nas ferragens. A situação aqui simula um acidente com várias vítimas. O objetivo é treinar e capacitar os alunos para uma situação de resgate real. E numa situação de emergência, eles tenham também esse conhecimento para justamente dar a melhor qualidade às pessoas que venham ser vitimadas na ocorrência de acidente de trânsito, como nós estamos simulando hoje, para que o atendimento seja mais rápido. Os alunos são profissionais do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal e do SAMU, que lidam quase todos os dias com esse tipo de situação aqui na capital. E olha, quem quer fugir do convencional no dia dos namorados, o presente pode ser personalizado. O serviço está em alta aqui na capital e tem sido uma opção de emprego e renda. Aos poucos, as cestas vão ganhando forma de presentes. Com muita delicadeza, Diúli cuida de cada detalhe. Nesta aqui, os itens são para um chá da tarde, no dia dos namorados, é claro. 60% das vendas, segundo a empresária, são pedidos feitos por mulheres para agradar namorados e maridos. E ela já tem mais de 20 pedidos para entregar na próxima segunda-feira. Os valores variam de R$ 90 a R$ 220, e os clientes é quem escolhem os produtos. Aqui, todas as cestas são personalizadas. Ele pode montar a sua cesta com os itens, entendeu? A gente dá essa opção a eles, para não ficar somente a nosso critério, né? A opção que a gente tem. Para o dia dos namorados, a aposta dos apaixonados é mesmo em presentes personalizados. Os produtos personalizados realmente invadiram o mercado. Há seis anos, esta loja montada aqui na casa do proprietário mesmo, começou com apenas uma máquina de produção. Hoje, já tem mais de 30. E as vendas para o dia dos namorados aumentaram 40% em relação ao ano passado. Nos travesseiros, fotos dos casais e mensagens apaixonadas. Chaveiros são itens bastante procurados, por terem o preço acessível. Custam R$ 20,00 a unidade. O relógio também ganha personalização. Também tem camisetas e muitos outros itens. As canecas são o carro-chefe, os produtos campeões de vendas. Aqui são recebidos cerca de 20 pedidos por dia. E o estoque é grande para atender a demanda cada vez mais crescente. Eles veem que a gente tem um vasto leque de presentes e produtos diferentes, que eles finam comprando bem mais do que apenas canecas, como camisas, pratos, azulejos e pedras. Primeiro as fotos são trabalhadas no computador. Depois passam pelas máquinas até ficarem assim, prontinhas no produto final. As encomendas atendem Manaus, alguns municípios do interior e ainda Boa Vista. E aqui se aposta na rapidez para a entrega dos produtos, que é praticamente imediata. Com preços acessíveis e produtos prontos em cima da hora, os personalizados ganharam mesmo a preferência para presentear nesse dia dos namorados. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Até a próxima!